Eu estarei na rua no sábado o dia inteiro e quero pedir uma coisa muito especial a todos que nos acompanham. No sábado vamos fazer campanha também. Vamos sair de casa com o 65, com o adesivo, com a bandeira. Quem puder organizar a atividade na sua cidade, organize os partidos que nos apoiam, os candidatos que nos apoiam. A gente fazer um dia bonito, um dia de uma festa patriótica, uma festa cívica de quem acredita de verdade no Brasil e no Maranhão.